Acertou, não vai na casa da sua mãe? Acertar o quê? Dinheiro. Que dinheiro? Da gasolina, Caio. Que gasolina? Hã? Pra que você quer que compre a gasolina? O quê? Você quer que vai comprar a gasolina? Ah, Caio, leva a mão de brincadeira. Pelo menos eu vou pagar a gasolina pra você, Caio. Você já perde tempo, você tem que trabalhar, não tá trabalhando. Eu tô empatando você. E além disso, você tá dando carro pra andar, tudo. Agora não vou dar nada, Caio. Fazer duas viagens. Uma coisa que não tá impossível. Não é certo. Ainda fez duas viagens. Não é possível? Não, uma coisa impossível pra acontecer isso. É mesmo? Olha, você já tá perdendo o seu tempo do trabalho. Hã? Já. Você tá com o seu carro. Hã? Agora, eu não vou ajudar em nada, Caio. Não pode fazer isso. Se não, eu não vou não amanhã. Não, eu aceito. Não, não. Precisa. Eu aceito, eu aceito. Hoje ou amanhã, você já acerta as duas. Eu aceito, eu aceito. É, quero só ouvir, mas depois eu pergunto pra ela. Você não vai falar pra ela. É, não fala aí, eu vou me catecar, Caio. Escutou o que eu te falei? Escutei, escutei. Não, depois eu... Uma hora que eu descobrir aí, eu não vou mais. Não, pode ir. Eu vou aceitar, sim. Eu vou aceitar. Então tá. Obrigado. Eu te amo, tá? Isso, eu te amo. Caiu. Não pode cair, porque, escuta, você está perdendo o tempo. Só você que tá me ajudando, assim. Está perdendo o tempo do seu trabalho. Do seu trabalho. Agora você está dando o carro pra ir. E aí... Quer ele pagar a gasolina também? Não, você tem que... Então, eu tô... Eu tô só pagando a gasolina, Caio. Tem que passar ali na sua mãe, receber direitinho. Porque, graças a Deus, eu levanto a mão pro céu, porque tá dando dinheiro, Caio. Tá dando, tá dando. Chega no fim do mês, aí tá sobrando dinheiro. Às vezes não sobra muito, porque tem mês que eu tô com mais de remédio. Mas, mas paga todas as contas daqui também. É água, é luz. Pagou a luz, não paga mais, né? E bem, vamos ver se esse mês agora vai vir o do mês passado e desse. Porque não veio, do mês passado não veio o papel. De dar a taxinha que eu já tenho que pagar. Não veio. Então, a não ser que você queira subir, agora que você subir, acerta a viagem de hoje. Quando amanhã se acerta da manhã. Ou então, amanhã se acerta as duas. E não pode cair, pelo amor de Deus. Vovô, obrigado. Não, não tem que agradecer nada, porque é uma coisa, uma coisa por Deus. Você vê, nós ganhamos um pouco de dinheiro aqui, ó. Que dá pra nós viver direitinho, sem problema de nada. E acabou. É, nós não mexemos em outro dinheiro. Mas obrigado por me ajudar, quero falar. Não, não tô ajudando. Não tô ajudando nada. Você tá me ajudando. E eu preciso ajudar mais ainda. Não, ó. É, é. O senhor, ó. O senhor. Você já tá perdendo o dia de trabalho. Não, ó. Olha aqui. É. Além de perder o dia de trabalho, você tá dando o caso também. Não, vô. Ó, olha aqui. É. Ó. Vô, Caio. A gente tem que ser... Vô, eu te amo. Trabalhar dentro da honestidade, pra ficar uma coisa bonita isso aí. É. Agora, se eu pegar e ficar aqui do clandete, porque se eu me levar e não quer receber nada, aí eu já fico aborrecido. Eu fico aborrecido e triste. É, porque não tá certo. Não tá certo. Pelo mínimo, gasolina, você tem que receber. Ô, pelo amor de Deus. Ó, a sua avó tá com a cabeça boa lá. E pergunta pra ela se eu tô certo ou tô errado. No que a gente tá fazendo. Porque você dá o carro, perde tempo, o seu dia de trabalho, a gasolina. Você tem que pelo menos a gasolina receber. Pergunta pra ela se eu tô certo ou tô errado. E não pergunta. O que que você acha, dona Elza? Ele tá certo ou ele tá errado, dona Elza? Tá certo. Tá certo. Tá certo. E pergunta pra sua mãe. Tá certo. Pergunta. Tá certo. Eu quero só ouvir. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Uma coisa... Uma coisa é impossível. Não posso fazer uma coisa dessa. Não posso fazer uma coisa dessa. Deixa eu te falar pra você. O senhor... fez... toda a diferença na minha vida, viu? A vovó... Vocês sempre me deram muito apoio. Desde criança, me deram muito apoio. Sempre me ajudaram muito. E o meu maior sonho era poder um dia proporcionar algo melhor pra você e pra vó. É, mas você tem que botar a mão na consciência da cabeça pra você aceitar o que a gente está dizendo de bom coração. Obrigado. Não é com mau coração, não. Obrigado. Terem explorar os outros. Isso aí já não faz o que não. Eu sei. Pelo amor de Deus, senhor. Eu sei. Não, não, não. Ó, o senhor tem um bom coração. Obrigado, viu? Então, então, ó. Aí você que sabe. Se você quiser passar lá com a hora certa de hoje... Eu passo amanhã e já pego as duas. Já pego as duas viagens. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Isso aí, velho. Não, não. Isso é certo. Quanto que eu posso pegar por viagem? Ah, não sei. Não sei. Eu nem sei quanto custa um litro de gasolina. Uns 20 reais cada viagem eu pego lá? Ah, não. Isso não. Dez? Ah, vai tomar banho, senhor. Quanto? Muito mais. Mais? É. Trinta? Mais. Quarenta? Mais. Mais? Mais. Por viagem. Cada viagem. Por viagem. Cada viagem, sim. Que vem, que vem, foi hoje. Hoje. Foi quanto? Cinquenta? Cinquenta. Tudo isso? Tudo isso, não. O seu carro vai daqui e lá. Eu não sei quanto de gasolina que ele gasta. Eu não sei. Porque eu não sei. Mas a gasolina parece que custa seis reais o litro. A gente poderia começar a ir para Aracuara todo dia, né? Para você me ajudar. Cinquenta por dia, né? Vai de manhãzinha. Vai e volta. Hã? Hã? Não? Hã? Não vai? Ele fala, pronto. Estou dando a mão e já quer o pé. Esse neto é furgado. Esse neto. Esse neto. Não tem coisa melhor que escutar esses bons corações. Isso é meia. Ó. Ó. A avó convidou eu. as costas e a perna. Ó. Eu. A avó pediu para você tirar a meia dela. Você consegue? Certo. Devagar, devagar. Primeiro levanta e senta. Calma agora. Não, não. Calma. Tem que levantar. Põe o chinelo. Você vai escorregar. Pera aí, ó. Agora respira. Põe o chinelo. Respira para não dar tontura. Respira um pouco. Põe o chinelo. Eu sempre faço isso. Põe o chinelo. Você vai escorregar. Põe o chinelo. Vai com carinho, hein? Com toda a delicadeza. Ô, vó. Com toda a delicadeza, hein? Dá um beijinho nele agora, vó, de agradecimento. Ó. Ô, vó. A vó quer dar um aperto de mão, de agradecimento. Vai lá. Agora não vou lá, não. Fica aí. Não precisa vir aqui, não. Ele fica enrolando você aí com... Agradecimento, agradecimento, agradecer, vó. Ele foi a gentileza para a senhora, né? É perda na mão, tá, vó? Você tá bem? Tá bem? Tudo bem. Eu vou pegar água para o senhor, que o senhor não está tomando água. Não. A boca seca. Ó, tá parado aqui, ó. Ó, ó. Ah, você tá aqui sabe que ele trouxe. É, vamos. Não vai enganar eu, não. Ei, velho. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil, meus amigos. Participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender.